Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, reapresentação na toca, começaram os trabalhos para o jogo contra o Figueirense, tudo você fica sabendo a partir de agora aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like, me ajude a fazer o canal. O Cruzeiro retornou aos treinamentos na toca da Raposa 2, aí teve treino hoje, um trabalho técnico, ainda é só o começo da preparação, tem treino nesta sexta, no sábado, folga, domingo, depois não tem mais folga, é treinamento segunda, é treinamento terça, é treinamento quarta, é treinamento quinta e o jogo contra a equipe do Figueirense. E até como curiosidade, a CBF, ela desmembrou a tabela dos próximos jogos do Cruzeiro, os sete próximos jogos, e o Cruzeiro vem para uma maratona de sete partidas em 22 dias, um jogo a cada três dias praticamente. Então vai precisar do elenco para mostrar força e para fazer uma pontuação considerável a vida do Cruzeiro em jogo nesses sete jogos na sequência da Série B, lembrando que restam 17 partidas. Os jogos eu vou colocar na tela para você acompanhar, tem o Figueirense em casa, depois o Cruzeiro sai para enfrentar a Chapecoense em Chapecó, volta recebendo o Confiança no Mineirão, aí o Cruzeiro vai até o Independência jogar o Clássico contra o América, tem mais um jogo em casa, o Brasil de Pelotas, e depois o Cruzeiro sai para duas partidas contra a CRB em Maceió e contra o Vitória em Salvador. Sete jogos, quatro jogos fora de casa, três jogos no Mineirão, é o desafio que terá o Filipão nesta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre o retorno dos atletas às atividades, o Departamento Médico do Cruzeiro tem hoje o Matheus Pereira, que segue se recuperando bem, quem sabe na próxima semana já liberado para os treinos com bola, vem intensificando esse tratamento, o Matheus Pereira, ele que teve aquela entorce no joelho esquerdo no jogo contra o Náutico, a entrada maldosa do atacante Jorge Henrique. Tem cinco jogadores na preparação física, os atacantes Arthur Kaique e Stênio, o volante Henrique, o meia Marco Antônio e o zagueiro Léo. Desses cinco, o Arthur Kaique é quem deve ser o primeiro a ser liberado, já provavelmente ficando à disposição do Filipão para o jogo contra o Figueirense, e os outros estão há mais tempo afastados dos gramados, então o retorno deve demorar um pouco mais, mas todos, repito, já na preparação física na Toca da Raposa 2. Sobre Rafael Sobbs, o jogador vai chegar nos próximos dias, tem aquela ação que o Cruzeiro negociou com a Buser Brasil, uma empresa que faz um serviço de ônibus por aplicativo, chama o ônibus e aí a turma divide o valor, claro que é uma ação de marketing, o Cruzeiro vai receber uma grana por isso, uma compensação, e o Rafael Sobbs sai de Fortaleza para em São Paulo, de São Paulo até Belo Horizonte, ele vem de ônibus nessa ação do Cruzeiro, Sobbs topou, claro, para o Cruzeiro fechar isso, então vai chegar nos próximos dias, fazer os exames médicos e assinar contrato, não vai ficar muito tempo sem estar à disposição do Filipão? Acredito que dando tudo certo, vai sair a rescisão de contrato com o Ceará, assina com o Cruzeiro e fica provavelmente à disposição para o duelo contra o Figueirense na outra sexta, tem tempo para isso, já que o Sobbs vinha treinando normalmente, vinha jogando no Ceará, atuou na última quarta-feira diante da equipe do Palmeiras, atuou os 45 minutos na derrota para o Palmeiras pela Copa do Brasil. Para fechar, sobre o atacante Copete, de terça-feira não passa, o Santos marcou uma reunião do Conselho para definir sobre a proposta do Cruzeiro, se o Santos vai aprovar ou não, depende do Conselho, porque é ano de eleição no Santos, então o estatuto do clube prevê isso, o Cruzeiro tem uma negociação avançada realmente com o Copete para pagar parte do salário, num primeiro momento até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que o Filipão quer contar, isso pode ajudar também, já que o Santos não vai conseguir se livrar neste momento da punição na FIFA, Copete está parado e para o Santos qualquer valor que ficar livre neste momento, vive também uma dificuldade financeira, então o Cruzeiro pagando metade, uma parte do salário do atleta, isso seria importante e para o Copete também, que está parado há um tempo, só treinando lá no CT do Santos, quer que isso seja definido o mais rápido possível, então terça-feira tem a definição, se o Conselho do Santos vai aprovar ou não a liberação do Copete para vir jogar aqui no Cruzeiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!